Música Estamos de volta no Líder Piauí e aqui ao meu lado o empresário Rafael. Rafael, sua roda da vida. Como é que foi preencher a roda da vida? Fazer uma avaliação nesse momento que você está. Bom, é fundamental, Masu, esse momento de reflexão. Normalmente as pessoas têm medo, né? De olhar para si próprio. Mas não existe mudança se você não olhar no seu interior e pontuar os pontos principais para se desenvolver. Como é que eu posso melhorar algo que eu não conheço, né? Exatamente. Aliás, se você perguntar para as pessoas se elas querem melhorar a vida delas, todas vão responder que sim. Mas convida essas pessoas para buscar o autoconhecimento. Aí você vai ver a quantidade de desculpas, justificativas que as pessoas vão dando aí ao longo da vida para não se conhecer. E porventura, por consequência, não se melhorar, né? Essa que é a verdade. Vamos então ao resultado da tua roda da vida. Você preencheu a sua roda da vida. Você viu, você como coach, você talvez tenha já feito isso várias vezes. E aí você encontra uma roda da vida como essa, onde você sabe que não está rodando, né? Exatamente. Precisa de alguns cuidados, alguns ajustes. Normalmente, Rafael, nós costumamos conversar com as pessoas sobre a roda da vida olhando para a área em que ela deu a nota maior e a área em que ela deu a nota menor. Mas como você é um coach, você é um empreendedor, eu vou começar pela sua área de alavancagem. Qual que seria a sua área de alavancagem aí? Bom, hoje, para mim, é minha espiritualidade. Espiritualidade. Na verdade. Só para o nosso telespectador entender, a área de alavancagem é aquela área que você, atuando mais rapidamente, com uma estratégia mais rápida, consegue até evoluir nas outras áreas de uma maneira mais tranquila e prazerosa, né? Exato. Então, a sua espiritualidade. Você deu nota 6 para a sua área de espiritualidade. Exatamente. O que está faltando para melhorar aí? Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, eu já fiz algumas ferramentas e um dia eu fui enumerar o que eu acho mais importante na vida e aquilo que eu realmente estava sendo relevante e dando prioridade. Eu coloquei a fé em primeiro e, na verdade, sempre estava sendo o último e aquilo para mim foi algo muito impactante e, desde aquele momento, eu vi que realmente o que ia puxar qualquer outra coisa que eu queira fazer na minha vida é fé. Não a fé propriamente dita apenas em Deus, mas fé nas pessoas, fé em mim, confiança, ter fé que as pessoas vão ter o mesmo intuito que eu em uma negociação. Eu decidi que eu precisava ter mais fé em tudo e, principalmente, em Deus. Porque a partir do momento que você começa a deixar isso de lado, automaticamente você vê que as outras coisas começam a... como é que eu digo? A desarmonizar. É, exato. Tem que ter uma base sólida onde você sempre vai recorrer e vai estar buscando fortalecimento porque nem tudo são flores. Então, para mim, eu decidi que a partir daquele momento estava muito menor e hoje eu já estou tentando, a gente está chegando aí perto do desejado, que é chegar ao 10. Perfeito. Que é algo que a gente está mudando de repente, né? O que você está fazendo para isso, para melhorar esse resultado? Bom, eu tenho a minha esposa que é muito religiosa. Antigamente eu deixava ela ir sozinha para a igreja e eu não acompanhava. Hoje não. Hoje eu acompanho ela todos os domingos na igreja. Eu procuro orar todos os dias. A gente ajuda uma vez por mês algum projeto social, faz alguma visita lá, que seja de crianças ou de idosos. Então, você, suprindo a necessidade do próximo, você começa a ver que você começa a sentir melhor com você mesmo e ter fé de que tudo que existe na vida, que acontece, tem alguém que rege por aquilo e você se fortalece. Sem dúvida. O que é muito interessante o que você está fazendo é que muitas pessoas, ao contrário do que você buscou nesse momento da sua vida, em que você está prosperando, em que você está bem, digamos assim, com sucesso, procura essa espiritualidade. Algumas pessoas fazem o contrário, fazem o caminho inverso. Procuram essa espiritualidade somente quando estão realmente em situações adversas, em problemas. Você está fazendo o caminho contrário. Outra estratégia que eu acho muito inteligente da sua parte. E que talvez quem está nos assistindo nesse momento possa também buscar isso, entender que não devemos trabalhar essa saúde, essa espiritualidade, essa área da nossa vida, somente nos momentos de adversidade. Nós não estamos sozinhos nesse universo. Realmente existe um ser supremo, um ser muito maior, que rege tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos ter uma referência, né, Rafael? Exatamente. Se perdemos essa referência, estamos nos afastando de nós mesmos. O que não é bom para um líder, para um empreendedor, para um empresário, para um filho, para um pai, para uma mãe, para qualquer um de nós. Eu acredito muito nisso. Outra área que você pudesse trabalhar também, por exemplo, a área de entretenimento e lazer. Você também está com a nota 6. Está faltando alguma coisa aí, Rafael? Tem gente que deixa essa área de lado também, né? É. E é uma área muito importante. Nos traz um equilíbrio também. Exato. Não vou ficar com desculpas, né? É, justificativo. Não mudam o resultado. Exatamente. Com dois filhos, o nosso trabalho, a família sobe e acaba que o lazer e entretenimento, eu coloquei as amizades, as pessoas mais próximas, acaba diminuindo um pouco. Porque com os dois filhos, eu tenho muito entretenimento, lazer dentro de casa. Porque chegar em casa já é uma festa, né? Todos os dias é um prazer chegar em casa, que tem aquela brincadeira e tal. Uma delícia. Aí acaba que os amigos ficam um pouco mais distantes, né? Não que deixe, a gente tem bons contatos. Quais são os teus robes? O que você gosta de fazer, Rafael? Futebol. Futebol, claro. Sou apaixonado por futebol. Gosto de ver futebol, gosto de jogar futebol, né? Gosto de correr também. E jogar pôquer, gosto também de jogar pôquer. Legal. E aí, pra jogar o pôquer, tem que reunir os amigos. É, e isso faz um bom tempo que eu não faço. É, tá vendo? Porque realmente não tenho... Tá faltando. Tanto é que quando você falou aí, a linguagem corporal gritou aí a necessidade do pôquer. Bom, a área que você deu mais nota foi realmente a família, tá congruente com o que você falou, né? Isso. É, relacionamentos também tá congruente com o que você falou com relação ao entretenimento e lazer. Porém, é uma roda que precisa também ser observada nas outras áreas também, né, Rafael? Bom, vamos falar então dos teus empreendimentos hoje aí. Vamos lá. Você tá com um projeto grandioso. De levar uma marca do Nordeste aí até pra outros países, né? Exatamente. Como é que surgiu isso na tua vida? Bom, quando eu trouxe a minha família pra cá, a gente conheceu a tapioca. Quando eu conheci a minha esposa, eu comecei a comer a tapioca. Sua esposa é piauiense. Ela é piauiense, aqui de Teresina, né? E aí ela me apresentou a tapioca e a gente começou a comer a tapioca. Os meus pais, minha mãe começou a comer, meu pai também. Nossa, isso é bom e sentiu melhor do que comendo pão. Em Minas a gente come muito pão. Aí quando eu vendi o bar, o Canecas, aí o meu pai ficou desempregado. Meu pai trabalhava comigo, ele era o meu gerente que coordenava lá a empresa. Aí eu falei, bom pai, a gente precisa fazer algo. Vamos montar uma tapiocaria? Vamos, mas como? Fazer algo que é tão comum ser extraordinário. Aí a gente foi pra Feira de Franquinha em São Paulo, estudamos, passamos seis meses elaborando um projeto, achamos um ponto, montamos a tapiocaria dentro de três meses, posteriormente. Inauguramos e hoje é um caso de sucesso. Mineiro vendendo tapioca. Em Teresina, diga-se. Em Teresina. A terra da tapioca, o pessoal come muita tapioca. E dizem que a nossa é inigualável. Nunca comeram igual. Mas existe mesmo. Qual é o segredo? O que você acrescentou à tapioca de vocês? Bom, eu... Tem algum temperinho mineiro aí? É, eu costumo dizer que é a culinária mineira, junto com a tapioca que é nordestina, fazendo um diferencial. Eu não posso contar o segredo, mas pode ter certeza que tem muito amor aí. É um diferencial para qualquer coisa, né? É, exatamente. Você vai fazer amor, põe amor, coloca... E com a absoluta certeza o sucesso vem. Com a rebota. Com certeza, é o que a gente está colhendo hoje. Bom, mas aí, qual é a estratégia? Você vai começar, você começou, está com a loja funcionando, vendendo bem, vai expandir para outros estados. Como é que você vai fazer isso? Bom, Mazula, eu estou indo agora com a minha família, minha esposa e meus filhos para Fortaleza. Nós vamos montar a primeira loja modelo, que é uma loja um pouco maior, com mais produtos. Além da tapioca, crepioca, omelete, sucos, café, né? E tem um potencial de até a gente estar fazendo dentro da nossa loja, vendendo alguns produtos também. E não é sinagro muito grandioso. A gente quer uma loja que seja padrão para qualquer lugar no Brasil e no mundo. Tive proposta de Portugal de franquia. No nosso site, a pessoa entra lá, se cadastra, duas pessoas de Portugal entraram em contato com a nossa. É, Portugal é um país muito interessante. Valorizam muito a nossa culinária. A gente se sente em casa, né? Exatamente. E os Estados Unidos também, que eu acho que é o grande mercado. E já vi que tem pessoas do Brasil se aventurando lá. E a gente deseja também em 2018 fazer isso. Adaptando o nosso nome, agora é THE, homenageando Teresina. No mercado americano significa O. Original, beijus. Com S no final. Então é de pertencimento S para o americano. E originalidade que o beiju é nosso, de Teresina, no Piauí. Já registrou essa marca? Já registramos essa marca. Já demos a entrada no INPE. Está em processo de liberação, né? Mas fizemos a consulta prévia, está tudo ok. É, isso é importante. Então vale para o Brasil e vai valer para o mercado americano. Então a gente procura... Ah, Rafael, você quer vender tapioca? Porque me perguntaram, Mazulo, como que eu pagaria o meu aluguel vendendo tapioca? Por quê? As pessoas têm aquela noção que tapioca é aquela coisa de feira de R$3, R$4. Porque existia tapioca até existia beiju. Agora o padrão é outro. Nós conseguimos reinventar. A gente conseguiu agregar valor. Isso sofisticou mais, agregou valor à tapioca. Exato. Lá em Salvador, eu morei lá em Salvador, uma época, passei cinco anos morando em Salvador. E próximo da minha casa, lá na Barra, tinha sempre um carro de tapioca. E ele montava toda uma estrutura e dava nomes de cantores baianos às tapiocas. E saía mexendo com os sabores, né? Misturando. É por aí essa linha que você está buscando? É essa linha. A gente fez uma modelagem. A gente modelou o Subway, o Espoleto, porque a pessoa pode montar a tapioca com nós do jeito que ela quiser. Ou ela pode pegar uma sugestão do cardápio e acrescentar também. Então a gente agrada todos os sabores. Dá para fazer mais de 200 sabores. E a gente tem um ponto interessante, que é a eficiência. Nosso produto sai rápido e com a qualidade inigualável. Então isso é um ponto importante, porque você precisa de um produto que tem uma margem de lucro baixa, que o valor agregado é baixo, você tem que ter uma alta produção. E a gente conseguiu alcançar isso e hoje a gente vende um valor considerável para o mercado. O que você acha que vai garantir o seu sucesso? O que você está fazendo de diferencial para garantir o sucesso ou diminuir os riscos? Bom, Masu, primeiro, o mais importante que uma empresa tem é o seu produto. Sim. Se a pessoa tem um bom produto, ele já tem um cartão de visita. Porque na primeira oportunidade, o seu cliente se apaixona por você. Eu digo que a pessoa tem que preparar o cliente, buscar o cliente para ter a primeira oportunidade. Então você fazer um ambiente legal, você colocar um produto, usar produtos de qualidade no ramo de alimentação é fundamental. Ter todo um padrão para estar trabalhando e o produto estar sempre igual, o mais possível, congruente com o cardápio. Por exemplo, com a foto que está ali. Claro. Se ele vai comer um dia, ele voltar no outro e está novamente com a mesma qualidade. Com o mesmo sabor, com a mesma textura. Exatamente. Principalmente, a alimentação, usar o melhor material. É um caso clássico, não sei se posso falar a marca aqui, mas de um requeijão famoso, que tem o nome dele, é o insumo. E algumas pessoas chegam, esse aqui é o fulano mesmo, eu falo, bom, eu só conheço esse, eu uso esse. Tem pessoas que acham que vai economizar comprando mais barato e perde o cliente. Claro. Não pode. Compromete a qualidade do produto. A relação com o cliente é de amizade, de amor, é uma troca, então você tem que oferecer para ele o melhor. Sim. Não importa se você está no Jacinta ou se você está na zona leste, na zona sul ou na zona norte. E como é que você faz para gerenciar os custos disso? Bom, eu faço esse gerenciamento, meu pai cuida com a parte da logística, o funcionamento da loja. Então eu tenho planilhas onde eu acompanho diariamente as compras, a gente tem uma relação de média de custo para saber se aquele produto está mais caro ou mais barato, a gente faz o custo grama na hora da compra, a gente sabe o supermercado onde está mais barato, então tem dias que o meu pai vai no primeiro, ele não gosta do preço, ele compra no terceiro. Sim. Ele faz o custo para ver se compensa o deslocamento de gasolina, parece complexo, mas não, fica automático, desde que você tenha tudo anotado e você esteja sempre analisando. Porque a empresa, o gerenciamento dela é 5% do tempo. Sim. O restante é o funcionamento. Eu digo que montar uma empresa é fácil, agora manter o funcionamento, a gestão de pessoas, bons funcionários que entendam a missão da empresa, isso tem que ser comunicado o tempo todo. Sem dúvida. É fundamental que você tenha essa relação e ache pessoas que abracem a causa. Funcionário não é custo, funcionário é patrimônio. Perfeito. Muito bem, Rafael. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Poderíamos passar aqui muito mais tempo conversando. Eu achei genial a sua percepção com relação à gestão de pessoas. Eu vou te dar de presente meu novo livro, que eu escrevi, meu guru, tive a oportunidade de escrever dentro do DL, um treinamento que eu faço, que você também vivenciou, participou. Eu espero que você tenha um bom êxito com essa leitura. Está certo? Vamos, amigo. Eu quero te agradecer mais uma vez e desejar muito sucesso a você. Depois que você estiver aí em outros países, em outros lugares, eu vou nos contar também como foi essa sua trajetória de sucesso lá fora. Vai ser uma honra estar aqui com você novamente. Espero que seja em breve. Espero também. Você que nos assistiu durante essa manhã, obrigado pela sua companhia e uma ótima semana para você. E até o próximo Líder Piauí. E até o próximo Líder Piauí. E até o próximo Líder Piauí.